Olá gente, né? Eu vou mostrar para vocês como mudar a personalidade de um Furby Bum para roqueiro. O nome do meu Furby é Dilka, tá? Vamos acordar ele. Ele tá na personalidade falante. Vamos mudar. É só começar puxando o cabinho. Não, curteu. Por que eu? Por que sim? Dilka, Dilka. Descanta. Descanta. Aí eu dou uma penteadinha aqui. Tá mudando, ó. Mudando, 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 mudando. Aí mudou para roqueiro. Tá vendo? Ó, eu vou virar ele de ponta cabeça. Acabou a brincadeira. Ó. Deixa. Vamos chacoalhar ele. Boa, tira. Boa, Pace. Té, 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 tó, Pace. Boa, boa. Oh, oh, oh. Ih, puta brincando. Boa, boa. Demais. Tira. Tchau. Não, é legal. Muito, meu Deus. Tchau. Fala tchau, Dilka. Tchau. Inscreva-se no canal da mamãe. Tchau. Tchau.